Vou jogar esquerda dentro, vem comigo quem quiser mano, foda-se, pulei botando esquerda dentro, vem comigo quem quiser mano. Só para quando eu ganhar desse skin aqui mano. É os quatro, é os quatro, é os quatro, dois dentro e dois fora. Vem comigo aqui viado, porra mano. Tá sozinho, tá sozinho mano, comate viado. Tá sozinho, o cara é uma desgraça cagada viado, filha da puta mano. Vale passar a primeira parte desse campeonato pra aprender viado, que ruim mano. Passou aí ó. Passou aí, comando aqui. Meu pé do lado viado. Vem em contato comigo. Dois, dois, dois. Calma mas, volta. Volta ó. Que isso viado. Gratis. OAAAAAAH! 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 SCRASS! Orra mano. OAAAAH! OAAAAAAH! 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 Obrigado.